O que tem a beleza dela, sou o dobro, sou o panela Vai com o coração, seu paixão, não vou levar assim pra ela Ela é pra céu, eu sou, olhinha do raço E o rio pra céu, quem vai embora? Só porque eu sou de mim, quando eu vou passar aqui A leia já tem que o meu coração pra ela Vou levar pra mim, eu vou bater uma reta pra ela Hoje eu não vejo em mim, eu vou bater uma reta pra ela Fala com o seu paquete, eu não quero dinheiro Eu já tenho que o meu coração pra ela E você me pisa na roda Vamos me arremar, só porque eu não quero você Fala com o seu paquete, eu não quero dinheiro Eu já tenho que o meu coração pra ela E você me pisa na roda Fala com o seu paquete, eu não quero dinheiro Fala com o seu paquete, eu não quero dinheiro A vida é a sua ilmoçada Onde nós que a gente está sentado conhecem aqui? Onde nós que a gente está sentado conhecem? 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 O que é de mim? O que é de mim? A bebê passou mais de você O que é de mim? A bebê passou mais de você É parte de uma imagem do homem A bebê passou mais de mim? É, 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 é...